Fala galera, tá vendo esse TBI aqui? É daquele motor ali, da Duster Oro, ó, aqui ó lá Motor SCR 1.6, 16 com corrente de comando Algumas curiosidades que eu vou passar pra vocês, tá lá O número de pinos, são 6, certo? Ele fica nessa posição Então você já decora, tá? Aqui o número 1 é sempre o de baixo, é o que fica aqui embaixo, tá vendo lá? 1 e o 6 aqui, tá vendo? Na sequência, certinha Vamos para a referência A marca do fornecedor dele é a Value, certo? Valeou, né? O Value E tá aqui, tem uma referência Value aqui, deixa ela passar aqui É a V29060380 e tem a referência Renault Que é a 161-203-393R, tá aqui, é Vou colocar na descrição do vídeo, lá embaixo, né? Nos comentários, os códigos E espero que sirva pra vocês aí Corpo TBI, pra os motores 1.6 SCE Que equipam Logan, Sandero, Duster, Oroch E até mesmo a Capto, beleza? Esse aqui, ó Valeu? Espero que o vídeo ajude Informações relevantes sobre veículos Renault É com Rachidicard ou Rachid Renault Paixão à Francesa em Aracaju, Sergipe Fui, valeu!